Olá, meu nome é Edmarsson, eu sou conhecido como ED, na Fundação Getúlio Vargas, e coordeno o MBA em Desenvolvimento Humano dos Gestores. Este curso tem como público-alvo, basicamente, dois grandes grupos, ou especialistas e profissionais que desejam melhorar suas capacidades de comunicação, liderança, lidar com conflitos, ou gestores, porque são pessoas que lidam com esse tipo de situação com muito maior regularidade. Este curso tem como conteúdo básico disciplinas ligadas ao comportamento humano, por exemplo, motivação, teorias de comportamento, competências emocionais, assertividade, delegação, feedback, negociação, etc., e mais um conjunto de conteúdos que habilitam de uma maneira mais especial, mais específica, questões de comunicação, como programação neolinguística, psicodrama organizacional, apresentações em público, a parte de filosofia e sociologia também. Então, nós temos um programa que, de fato, é diferenciado e pode prover para você um conjunto de competências que são permanentes, duradouras, que são as competências de comportamento e relacionamento, lidar com as pessoas. As metodologias são diversas. Além das tradicionais, exposição dialogada, a questão de jogos, dinâmicas, nós trabalhamos também com simulações, com dramatizações, estudos de casos, discussões de situações, problemas que são trazidos pelos alunos e também discussões sobre as situações que o mercado demanda hoje e as tendências. O principal objetivo do curso é que você, ao final, se sinta muito mais competente para lidar com as pessoas, com os conflitos, com os processos de comunicação e perceba de maneira mais efetiva os caminhos e os critérios para ser muito mais efetivo na sua comunicação e no seu processo de gestão. Eu gostaria de convidar vocês para conhecerem melhor esse programa e seja sempre bem-vindo e tenha certeza que a Fundação Getúlio Vargas irá acolher o que você demandar e teremos todo o prazer em dar mais informações.